Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série. Tocar saxofone sem partitura, sem teoria musical, 100% prática, é isso mesmo. E hoje você já vai começar a tocar suas... fazer seu primeiro som, assim que podemos dizer. Então assim, de antemão, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, cadê aqui, ó? Olha aí, ó. Se inscreva, e hoje a aula vai ser muito legal. Já se inscreva aí, já deixa o seu like, tem o sininho aí do lado, em algum lugar aí da tela, já coloca no sininho. E você pode também já compartilhar com seus amigos. E você que assistiu a aula passada, pode comentar, pode comentar, porque nos próximos vídeos eu vou ler alguns comentários das pessoas que aprenderam alguma coisa e tal. Poxa, o professor está indo muito legal e tal, então vai ser muito bacana você compartilhar, porque aí quanto mais pessoas verem aí esse vídeo, mais feliz eu vou ficar de fazer mais vídeos para vocês, e essa é uma série de várias aulas, onde eu vou ensinar na prática para você como dominar o saxofone, sem você precisar passar por aquele crivo teórico, chato, que, sabe, não é fácil. Mas eu entendo, gente, eu entendo, eu entendo. Eu sei que, assim, as pessoas mais tradicionais passaram por isso, e é quase que um teste de validação para ver se você, de fato, vai se empenhar, vai estudar, vai ali se dedicar. Por exemplo, quando eu comecei a tocar, por que eles fazem isso? Comecei a tocar na igreja, né, eu falei no vídeo passado, né, e aí eu queria tocar o clarinete, a princípio, só que, assim, a igreja ia me ceder o instrumento, só que tinham outras pessoas que também queriam tocar clarinete. Então, assim, não tinha instrumento para todo mundo. Então, eles acabam fazendo uma seleção de resistência para saber se aquela pessoa está, de fato, empenhada. Então, uma das formas de você poder eliminar os concorrentes é vocês mostrando a dificuldade. Então, quando você mostra para o aluno, assim, olha, para você poder tocar esse instrumento, você tem que, aí, ler até a lição 70 do Bona. E, aí, o cara vai até a lição 7, 8, falando, meu, esse negócio não é para mim, isso aí é muito difícil. E, aí, vai eliminando os concorrentes até que, daquela primeira aula que tinha 10, fica 2. Só que isso, o que acontece? O que é que acaba acontecendo, gente? Por um lado, eu entendo, por outro lado, quantas pessoas não poderiam estar tocando e hoje não estão por causa desse tipo de aula? Olha, eu iniciei aos 7 anos de idade na igreja e até falei no vídeo passado, né? Poxa, música é como você falar 3 idiomas e tal. Na teoria, o que ele estava querendo dizer? A gente fala aqui em português, é isso que a gente está falando, né? A gente fala em português. Quando você pega uma partitura, você vai ler, é um outro idioma. Você está lendo algo que você não compreende. E o que é a leitura musical? É o nome da nota, qual o valor que cada nota tem, o valor das pausas. Então, uma vez que você vai entendendo isso, é como se fosse um novo idioma. E qual que é o terceiro idioma? É você interpretar isso no instrumento. É uma outra parada, é um outro mundo. Então, quando o professor fala, olha, você fala português, você vai ler inglês e você vai falar alemão. Que nem aqui, né? Aqui a gente fala alemão. Aqui na parte da Suíça, onde eu estou, em Zürich. Então, assim, você parece e você fala, cara, é muito difícil. Só que pensa comigo. Quando você aprendeu a falar, alguém deu primeiro um texto para você ler? Você foi alfabetizado antes de você falar? Não foi. Então, você aprende as primeiras palavras. Inclusive, eu acho coisa mais linda, assim, criança de dois aninhos ali que está aprendendo a falar e fala ali tudo errado e tal. É uma graça. Depois cresce, né? Aí fica que nem meus filhos aí. Fala mais do que a vaca tuça, né? Fala até demais. Mas, enfim, quando a criança está aprendendo a falar, a gente acha bonitinho. Então, está aprendendo ali as primeiras palavras. Então, assim, até ela ir para a escola, por exemplo, no Brasil, o primeiro ano começa com sete anos, né? Então, com sete anos, você vai aprender a... você vai ser alfabetizado. Onde você vai aprender as primeiras palavras, as primeiras vogais, junção de palavras. Então, você vai começar a aprender a ler. Só que ali você já está falando. Você já consegue se comunicar com a professora. Até por isso que ela consegue explicar para você, né? A função de cada uma. Com a música também não é diferente. Só que devido a essa forma de estudo, você aprende o contrário. Você aprende a teoria para depois você fazer a prática. Muita gente desiste aí. Por quê? Teoria, vamos combinar, gente. Nem sempre é interessante. É super necessário, né? Por que você precisa de ler, né? Eu vou te dar aqui um exemplo básico. Se você estiver ali, onde tiver dois ou três tocando, você precisa estar lendo. No contrário, você tem que decorar. Explica melhor. Sei lá. Você está aí querendo tocar com mais quatro músicos, né? A gente sabe que muitas vezes tem orquestras, né? A Congregação Cristã do Brasil, que forma tantos músicos. Tem ali 20, 30, 50 músicos. Assembleia de Deus, onde eu aprendi a tocar inicialmente. Eu me lembro que a banda da igreja ali tinha, acho que, 10 músicos, né? Depois eu devo trazer uma foto para vocês da banda que começou 10 ou 11 músicos. E ali, para você poder juntar ali, que seja quatro, cinco, seja um duo. Duas pessoas para poder tocar junto, tem que ter uma combinação de notas e de tempo. Então, como é que vai fazer isso se ela não tiver leitura? É possível? Claro que é possível. Só que aí vocês têm que estudar muito, sabe? Os dois têm que passar ali um tempo, tocando junto e tal, aprendendo a melodia e tal. Conseguiu. É muito tempo. Então, quando você traz a leitura musical, você consegue economizar esse tempo. Por isso, a função da leitura. Não estou aqui pregando que você não deva ler. Eu estou dizendo que a forma inicialmente de um instrumento deveria ser diferente. Então, quando você pega o instrumento, primeiro domina ele, aprende a tocar. E depois você vai para a teoria. Na teoria, cara, você já passou por um percurso que você não precisa mais se preocupar. Agora, quando você está iniciando, você está lendo a nota, você ainda tem que tirar o som. É muita coisa para você fazer ao mesmo tempo. Quando eu aprendi a dirigir, na minha época, que agora o pessoal está em outra época. Deixa eu virar aqui para falar com vocês aqui com essa outra câmera aqui. Na minha época, que era menos comum você ter carro automático. Hoje, meus filhos aqui dirigem com carro automático. Ele falou, olha, vocês são motoristas meia boca, tá? O Davi, outro dia, viajou para Portugal e alugou um carro mecânico lá. Depois, a namorada mandou o vídeo para mim. Sofreu, porque aqui só dirige carro automático. Mas, na época do carro mecânico, para você poder dirigir, você tinha que ter o domínio. Da embreagem, do freio e do acelerador. Então, é muita informação. Quando você pega um carro automático, você não tem que ter esse domínio. Você engatou ali a primeira, ele vai mudar a marcha sozinho. E você só se preocupa em acelerar e frear. E, claro, dominar o carro. Quando eu falo sobre você não ser obrigado a dominar a teoria para você poder tocar a prática, é a mesma coisa. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para você? Cara, aqui é um avanço de um carro automático, onde você vai dominar primeiro o manejo, para depois você dominar a teoria. Gente, até para poder dirigir é a mesma coisa. A gente vai lá, faz prova teórica, só que é na prática que você vai vendo como funciona, as leis, vai fazendo sentido tudo aquilo que você estudou. Você tem que saber as leis e tal, porque você tem que respeitar. Mas, na música também é a mesma coisa. Aprenda primeiro a tocar o instrumento. Pelo menos você ter o básico. Não estou falando para você poder dominar a tal ponto de, nossa, o cara já toca para caramba, agora ele vai aprender. Não, não, cara. É o básico. Se ele consegue dominar o instrumento, quando ele chega na hora da leitura, ele já não precisa mais. Outra coisa, por que a gente sempre precisa da teoria? Hoje o mundo está moderno, hoje, né? Hoje o mundo está diferente, a gente está no mundo online. Olha você aqui, está fazendo aula comigo hoje, sem precisar estar aqui comigo. Seja lá qual parte do mundo você estiver, e você está aqui fazendo aula comigo. Então, o que acontecia antes? Você chegava na aula, o professor ia passar uma matéria para você, Você pegava provavelmente um livro, seja o Closet, o Amadeu Russo, ou sei lá qual método o professor usar. Então, ele falava assim, olha, fulano, você vai estudar para a próxima semana a lição 1. Aí você ia para casa, estudava a lição 1 e tal. Agora, na próxima semana, você vai estudar a lição 2. E assim, sucessivamente. E aí você, né, não vê a hora de, puxa, a hora que eu dominar o livro, eu vou conseguir tocar para caramba. Gente, existem uma série de coisas que a gente tem que estudar, que não é um livro que vai te fazer tocar, e eu vou te ensinando ao longo do tempo, vocês vão ver. Calma, calma, calma. Então, assim, você tinha que levar algo escrito, para você não esquecer o que foi falado na aula. Agora, vamos combinar. Hoje precisa disso? Não precisa. E por que não precisa disso? Porque você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser. E estudar na tua casa. Logo, eu não preciso passar para você um monte de teoria para você conseguir tocar, porque você não vai esquecer, cara. Você vai simplesmente voltar esse vídeo. Você voltou esse vídeo quantas vezes você quiser, você consegue pegar essa aula e aprender no ponto exato. Beleza? Então, vamos para a prática? Bora! Só se for agora. Vamos lá. Então, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que quer tocar saxofone, com aquele professor que ainda está antigo e depois ele vai me xingar. Compartilha esse vídeo. Já me siga lá nas outras redes sociais. Isso aqui, é aqui. Meu Instagram novinho, novinho. prof.davicabral, onde tem os cortes aqui das aulas que a gente está ensinando. Tem também o TikTok, prof.davicabral. Me siga nas redes, compartilha. E tamo junto, gente. Tamo junto e misturado. Hoje, vamos lá. Na aula anterior, eu falei com vocês sobre a boquilha, né? Então, vocês foram lá, aprendeu a colocar a palheta, né? Colocou a braçadeira. Foi isso que vocês aprenderam, certo? Eu espero que você treinou bastante. Agora você está fera. Já consegue colocar a palheta. Puxa, está da hora. Então, agora vamos para a aula número 2. Como você agora já dominou a parada, a dica que eu te dou é o seguinte. Ao invés de você colocar a palheta, a braçadeira, e depois encaixar nesse cara aqui, que é o Tudel. Esse aqui é o Tudel. Esse aqui é o Tudel do meu sax alto. Deixa eu colocar aqui nessa câmera. Vamos lá. Esse aqui é o Tudel do meu sax alto, ó. Está vendo? Esse aqui é o Tudel do meu sax tenor. Ó. Está vendo? Bonitão, prata. Esse aqui é de um sax italiano que eu comprei aqui, que é o Rampone Casani R1 Jazz. E eu gostei dele no setup com o Tudel de prata. E esse daqui é o meu céu, meu velhinho Super Action 82. Já está na família há um tempo. E esse daqui é o Tudel desse cara aqui, ó. Ó, sem pescoço aqui, ó. Está vendo? Esse daqui, ó, é o xodó, gente. Esse sax aqui é o xodó. Esse aqui é uma joia. Isso aqui é uma joia. Esse aqui é um Yanagisawa Curvo. Ó. O corpo dele é todo de bronze. Modelo 992 Yanagisawa. Esse sax aqui é uma joia. Pensa na felicidade quando eu comprei esse instrumento. Comprei aqui na Suíça. Foi o primeiro instrumento que eu comprei aqui na Suíça. Mas voltando aqui, vamos lá. A dica que eu te dou. Agora que você já está fera em colocar palheta, né? Coloca palheta já de olho fechado, professor. Coloca a abraçadeira de olho fechado, professor. Ó, cuidado aqui, viu? Quando você for colocar a abraçadeira. Uma dica, tá bom? Deixa eu virar aqui pra você aqui na outra câmera. Isso. Vamos lá. Cuidado aqui, ó. Pra quando você for colocar a abraçadeira. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, ó. Isso. Pra você não lascar palheta, sabe? Muita gente perde assim, ó. Corta aqui, ó. Então toma muito cuidado, sabe? Encaixa direitinho assim, ó. E foi. E foi. Mas a dica que eu tenho pra te dar agora é outra. Você já está fera, já entendeu aqui esse sistema, né? A dica que eu te dou é o seguinte. Coloque primeiro a bolquilha no Tudel. Ó. Coloca primeiro a bolquilha no Tudel. E agora você coloca a palheta e depois a abraçadeira e deixa ela presa aqui. Poxa, professor. Sacanagem, né? Primeiro você falou pra eu aprender aqui. Agora eu vou ter... É, cara. Agora você já está bom. Lembra-se. Passo a passo. Step by step. Assim você vai conseguir fazer de uma forma que fica certinha. Por quê? O que acontece? Coloquei a palheta antes. Com a abraçadeira e tal, ali e tal. Quando eu encaixo a bolquilha no Tudel, às vezes a palheta fica torta. Gente, eu estou dando já uma dica pra vocês, certeira. Pra você poder não girar a lâmpada por aí. Girar a lâmpada é uma gíria que a gente usa em estúdio. Vou tomar um pouco de água. Quando o cara demora muito pra poder gravar. Ele fala, ih, está girando lâmpada. Espera aí. Ótimo. Então, assim. Colocou a bolquilha no Tudel. Agora sim você encaixa a palheta. Certo? Aí é o seguinte. Aqui eu tenho vários tipos de palheta. Isso aqui é do saque alto. Deixa eu virar aqui pra você. Essa daqui é do saque alto. Essa daqui é do saque tenor. E essa daqui é do saque soprano. Ó. Vou colocar aqui em ordem de tamanho. Todas elas palhetas naturais de bambu. Está vendo? Isso aqui, ó. Mas eu tenho outras palhetas aqui, ó. Ó. Eu tenho essa aqui que é de fibra. Está vendo? E eu tenho essa daqui também. Que é de fibra. São palhetas sintéticas. Eu uso isso aqui no saque alto. Eu gosto de usar palheta natural no sax soprano e no sax tenor por questão de timbre. Mas isso a gente pode falar bem depois. O que que acontece? Você provavelmente aí está com uma palheta natural, que é a que vem no saxofone e tal. E eu indico você iniciar por ela mesmo. Antes de você colocar a palheta aqui, colocar a abraçadeira e tirar o primeiro som, o ideal é você hidratar a palheta. Exatamente. Porque ela vem seca de fábrica e ela precisa de uma hidratação para que ela possa vibrar melhor. Quais as formas que você pode hidratar a sua palheta? Vamos lá. Eu, durante muito, 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 muito tempo, só fazia assim, ó. Pronto. Ia lá e colocava. Ó. Para quem não sabe, eu sou natural de São Paulo. Estou aqui na Suíça há sete anos. Morando aqui na Suíça. Sou professor de saxofone aqui há mais de seis anos. Numa escola suíça. Então, eu tive que encurtar muito caminho aqui para poder dar as minhas aulas com objetividade aqui. Para poder não gastar tanto alemão no começo. Hoje eu dou aula tranquilamente, mas no começo para mim era mais difícil. Para poder explicar tudo isso que eu estou explicando para você em alemão, cara do céu, era bem difícil. Então tinha que ser muito objetivo. Então o que acontece? Você precisa hidratar a sua palheta. Aqui na Suíça, eu percebi que as minhas palhetas ficavam mais ressecadas do que no Brasil. E eu comecei a ter um problema. Porque eu toco muitas vezes com dois, três saxofones. E às vezes eu, sei lá, fazia uma música com sax tenor. Tocava tal, colocava o saxofone no pedestal, como esse aqui. E aí eu fazia uma outra música no saxal. Na próxima, quando eu ia pegar o tenor, a palheta estava ressecada. Falei, cara do céu, o que é isso? Aí eu comecei a testar um monte de palheta. E aí eu comecei a pegar a palheta de carbono, palheta sintética, mas eu não gostava do timbre no tenor. Eu gosto dela no alto, mas no tenor eu não gostava e tal. E aí eu comecei a mudar a forma de hidratação na palheta. Então assim, eu vou te mostrar duas formas e você usa aí na sua casa. O que funcionar para você, cara, pau no gato. Seguimos, certo? Uma delas é o seguinte, é o copo com água. Você pode colocar a palheta aqui. Você não precisa encher aqui, acho que está dando para ver, legalzinho aí. Isso. Deixa eu ver, se aqui vai ver melhor. Deixa eu ver aqui. Aqui está legal, aqui está legal. Né? Aqui está bem legal. Esse copo meu aqui, ele é grande. Isso, e redondo. Pronto, agora aqui vai dar para ver bem. Está vendo? Eu não preciso encher de água. Basta a ponta aqui, ó. Caiu minha palheta. Está querendo nadar, gente. A treta é da palheta. Isso. Pronto. Agora ela vai ficar aí. Está vendo? Eu deixo ela aqui por dois, três minutinhos e está beleza. Deixa eu tirar ela daqui, que ela vai mergulhar demais aqui. Isso. Deixei aqui por dois, três minutinhos e ela já vai estar ótima. Uma dica, um pulo do gato já na primeira aula para você. Uma outra forma de você hidratar a palheta. E para mim aqui funcionou. Então assim, eu não sei que parte do mundo que você está. Então pode ser que o clima de onde você está seja igual o da Suíça aqui. A Suíça nem sempre é frio, viu? Tem momentos que é calor. Quatro meses do ano, no máximo, esse ano foi menos. Mas assim, normalmente, quatro meses do ano, aqui é calor. Então, olha só a dica. Eu não sou patrocinado por esses caras, viu? Mas olha, Listerine. Deixa eu abrir aqui. Ué. Força. Eu comprei um Listerine novinho aqui para poder ensinar essa aula para vocês. Cheiro bom. Coloco um pouquinho de Listerine. E ó, tem que ser esse Listerine transparente. Porque tem Listerine azul, verde e tal, não sei o quê. E aí eu coloco a palheta aqui dentro. Tá vendo? Posso até colocar um pouquinho mais. Isso, tá ótimo. Tá ótimo. Ele tem uma trava aqui de segurança. É isso. Isso. Por causa de criança, né? Então, de um lado eu tenho aqui Listerine. De outro lado aqui eu tenho água. E se eu não tiver nenhum desses dois, professor? Saliva, irmão. Ó, aqui ó. Rapidinho, vai lá e tal. Aí assim, você pode ver uma forma de você arrumar um recipiente para você poder levar seu Listerine onde quer que você esteja. Uma dica é o seguinte. Uma vez que você coloca no Listerine, cara, você tem que sempre manter ela no Listerine. É isso. Às vezes assim, por exemplo, eu uso isso aqui, ó. Eu acabo não levando Listerine comigo. Eu não costumo. Mas como eu estou sempre tocando, sempre estudando, gravando e tal, ela está no Listerine e eu uso no estúdio, nas gravações. Quando eu vou, eu percebo que ela ainda está com gosto do Listerine. É, o lado bom é o seguinte, né? Que assim, pelo menos saxofonista com bapho você não vai ser. Maldade isso daí. Mas isso daí foi bom, hein? Então, está aí a dica. Então, antes de você, está aqui com o seu outro D, ó. Está aqui com a sua boquilha. Antes de você colocar a palheta, você precisa fazer o quê? Hidratar a palheta. Hidratei a palheta. Aí sim. Vou colocar essa daqui aqui, ó. Isso. Vou colocar a palheta aqui. Vou deixar ela sendo hidratada aqui por um pouquinho. E aí depois eu tiro ela e coloco ela diretamente na boquilha. Beleza? Seguimos então. Vou deixar esse cara para lá. Tirar a palheta daqui. Colocar ela aqui. Isso. E vou pegar isso aqui. Eita! Pronto. Pronto. Tiro aqui o excesso. E agora eu vou colocar a minha palheta aqui, ó. Do jeito que nós falamos no vídeo passado, tá bom? Vou trazer você para cá. Isso. Agora você já tem a habilidade, né? Pronto. Certinho. Pronto. Deixa eu tirar esse cara daqui. Ó. Belezinha. Funcionando. Perfeitamente. Agora vamos lá, gente. A dica aqui, ó. Feito isso. Agora vamos no passo a passo. Presta atenção, tá? Em cima da sua boquilha, você vai apoiar o seu dente. Embaixo da sua boquilha, você vai dobrar o lábio inferior em cima do seu dente. Só para ele não ter contato com a palheta. Para você não morder ela. Então você vai apoiar o dente em cima porque você precisa de um apoio firme. Você colocar o lábio em cima, dobrar ele. Cara, eu já vi métodos escritos no começo que você tinha que dobrar o lábio superior e o lábio inferior. E aí quando você faz isso, você tem uma embocadura que ela fica difícil porque a boquilha, ela fica instável. Quando você coloca o dente em cima, você deixa ela mais estável. E aí você consegue ter mais segurança nela. Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. Cadê? Deixa eu jogar aqui nessa câmera aqui, ó. Isso. Ó. Essa aqui é a minha boquilha de tenor, ó. Tá vendo a marca do meu dente aqui, ó? Ó. Tá vendo? Por que ela não fica no centro, professor? Porque cada pessoa tem uma marcada dentária diferente da outra. Tá vendo? Ó. É isso. E aí tem uma coisa interessante, gente. Deixa eu mostrar. Essa aqui é muito legal. Essa aqui é mais legal ainda. Ó. Deixa eu mostrar essa daqui, ó. Eu vou contar uma história para vocês. Ó. Essa daqui é a boquilha. Ó. Essa daqui é a boquilha mais antiga que eu tenho. É a do Soprano. É uma do Coffee Miami. É a mais antiga. A mais antiga. Inclusive, eu estou para ir para Londres agora. Para fazer a gravação. A produção que eu estou dirigindo. Eu vou fazer o maior estúdio do mundo, cara. Que é o Aber Road Studio. Pois é. Estou muito feliz por isso. Então, eu estarei dirigindo e tal. Fazendo toda a produção. E eu quero ir lá na Saksuka. Inclusive, é onde eu comprei essa boquilha aqui. Da outra vez que eu fui para Londres. Eu comprei essa Dave Guardala aqui, Gold. Tem até um vídeo meu aí no canal. Que você pode ver eu testando. Inclusive, foi no dia que eu fui gravar no Aber Road também. Alguns anos atrás. E agora, acho que eu vou lá fazer uns testes de boquilha de Soprano. Então, essa aqui é a boquilha mais antiga que eu tenho. A mais antiga que eu tenho. E olha que interessante. Deixa eu virar aqui para você. Ó. Cadê? Aqui. Isso. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Isso. Estão vendo aqui que tem umas marcas diferentes de dente? Mais perto. Vamos ver aqui o foco. Ó. Está vendo? Ó. São marcas diferentes de dente. Está vendo? Tem lá no começo aqui uma pontinha. Está vendo? Depois tem outra aqui. E depois tem outra mais em cima. Deixa eu contar o que que aconteceu. Aconteceu que há três anos atrás, eu usei um aparelho de correção dos dentes. Os meus dentes aqui, laterais aqui, ó. Deixa eu trazer esse cara aqui, ó. Isso. Os meus dentes laterais, eles eram para dentro. E aí eu ficava só o frontal. Agora, ó. Cadê? Dá para ver aí? Acho que nessa câmera aqui, meu dente vai ficar melhor. Cadê? Isso. Cadê? Isso. Cadê eu? Enfim, cadê? Aí, focou. Aí. Ó. Ficou bonitão, né? Ai, ai, eu me divirto com isso aqui. Mas vamos lá. Acontece que os dentes eram mais para dentro. E eu sempre fui incomodado com isso. Sorriso e tal, não sei o que. Aí no Brasil, ainda que eu não morava no Brasil, eu falei com um dentista, né? Um querido, assim. Puxa, saudade dele. Eu toquei no casamento desse dentista, doutor Marcos. E aí eu falei assim para ele. Ah, doutor, eu queria usar aparelho, mas assim, eu tenho um receio de mudar minha embocadura, né? E mudar meu som. Sempre fui encanado com timbre. Aí eu falei, ah, Davi, se o dente não é tão torto assim, né? E, poxa, eu percebo que assim, a sua arcada, ela foi moldada na boquilha, cara. Olha que legal, né? Eu percebo o formato, né? Do encaixe, né? De tanto tempo que você toca, seu dente se moldou. Então, era onde tinha a primeira marca aqui, que eu mostrei para vocês aqui do Soprano, né? É onde a marca estava aqui. E aí vem uma nova proposta aqui de correção dentária, né? Já tem um tempo e eu falei, cara, eu vou provar que era aqueles aparelhos invisíveis. Aí eu fui lá no local lá, falei assim, olha, em quanto tempo vocês conseguem fazer a correção? Daí eles mostram uma coisa toda digital e é bem legal e tal. E mostrou toda a evolução. Sei que em oito meses de tratamento, eu ficaria com o dente assim certinho. Falei, cara, eu vou arriscar, eu vou arriscar e vou tentar. E aí eu fiz a correção. Conforme eu fui fazendo a correção, quando eu tirei o aparelho, como que era? A princípio eu não podia tirar isso, exato. E aí depois eu tirava o aparelho e comecei a tocar. A minha arcada começou a mexer. E aí foi fazendo marcas diferentes nessa boquilha. Quando eu comprei essa outra boquilha aqui, eu já tinha, eu ainda estava no tratamento. Tanto que para mim foi um mega desafio, porque eu gravo uma música que está aí no canal, inclusive. Meu tributo, eu gravo no Aberworld Studio. Gente, eu sou o único saxofonista brasileiro a gravar no Aberworld Studio. E aí eu comprei a boquilha, olha que loucura. Eu comprei a boquilha um dia antes. Eu estava com o aparelho e fui gravar no Aberworld no dia seguinte. Adaptação zero. Adaptação zero, mas ficou top, ficou bem legal. Então a minha arcada já estava praticamente já certinha. Quando eu comprei essa boquilha, olha que interessante, gente. Isso aqui é muito legal, preciso trocar o adesivo dessa daqui, porque acho que vai mudar um pouquinho até. É o adesivo de proteção. Então, essa daqui já não tem marca praticamente, está vendo? Já mudou muito. Está vendo? Olha, é isso. Cadê? Deixa eu mostrar aqui, não coloquei aqui vocês aqui. Isso, agora sim vai dar para ver. Olha, olha. Está vendo? Agora sim. Show. É isso, é isso. Pronto, agora sim. Essa daqui é a mais recente. E aí a arcada já estava já desse jeito que está aqui. Essa beleza, segura. E aí, enfim. Tudo isso estou dizendo por causa do apoio do dente. Então, conforme a minha arcada dentada foi mudando, meus apoios no dente ali na boquilha do soprano também foi alterando. Mas, chega de conversar, já falei demais aqui. Vamos para a prática de novo, né? Vamos voltar aqui para a prática. Agora eu estou aqui com a minha boquilha, palheta e tudel. Qual que é a dica para você poder tirar aqui o seu primeiro som? Cara, você pode ter o tudel de tenor, né? O soprano já é pequenininho, já é um pouco mais complicado. Como eu sei que a maioria das pessoas que estão iniciando seus estudos está com sax alto e às vezes tenor, vamos falar aqui de alto, tá bom? Então, a dica que eu vou te dar é o seguinte. Você vai tocar somente com o tudel e boquilha. Por que não com saxofone, professor? Porque você vai ter muita coisa para você poder manusear. Então, assim, se concentra nessa parte, domina, depois vai para a próxima. Beleza? Então, vamos lá. E, ó, gente, já se inscreva aí no canal, deixa o like aí, faça o seu comentário, tá bom? E a gente vai aqui, ó. Já vai lá para o Instagram também, dá uma pausada aí, prof.davicabral. Cadê ele? Prof.davicabral aqui no Instagram, tá vendo? Isso, já se inscreve lá, compartilha, manda para os seus amigos, no grupo de WhatsApp. TikTok é a mesma coisa, prof.davicabral. E aqui no YouTube, Davicabral Sax, né? Você que já me acompanha aqui, bora, bora. Então, vamos lá. A dica é o seguinte, você vai tocar só com isso daqui. E agora a gente vai fazer uns manuseios. Beleza? Bora? Bora, Bill. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu vou trocar aqui de câmera, para poder mostrar melhor aqui para você. Vou jogar você aqui nessa câmera. Isso. Primeiro ponto, você vai fechar isso daqui, ó. Esse cara aqui, você vai apoiar o seu dedo aqui, ó. Por quê? Quando você fechar aqui, que eu vou te mostrar na outra mão, ele pode abrir, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? E a gente não quer que isso aconteça. Por que a gente não quer que isso aconteça? Pelo seguinte, ó. Eu vou tocar e vou abrir propositalmente. Você vai ter mais dificuldade para poder tirar o som se ele abrir. Mesmo que seja um pouquinho. É isso que a gente não quer. Então, você vai apoiar a mão aqui, ó. Certo? Apoiou a mão aqui, ele já vai ter um pouco mais de dificuldade de abrir. Porque a outra mão, eu vou trocar de câmera. Vamos lá. Isso. A outra mão, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer uma concha, mas isso aqui tem que estar aberto, ó. Tá vendo? Não fecha, não. Não faz assim, ó. Cadê? Aqui mais no centro. Isso. Assim, ó. Então, o seu polegar, ele pode encostar aqui, ó. E quando ele encosta aqui, ele abre. Por isso que você tem que estar aqui, ó. Apoiado aqui. Que aí, se ele encostar, ele não vai abrir. Tá vendo? Dito isso. Vamos lá. Apoiou aqui. Apoiou aqui. Tá aqui aberto. Você vai começar a emitir os primeiros sons. Dente em cima. Lábio ligeiramente dobrado. Eu vou pegar aqui nessa câmera aqui, pra você poder ver melhor. Isso. Ó. Dente em cima. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Dente em cima. Lábio ligeiramente dobrado aqui. Só pra poder cobrir o dente, pra não ter acesso à palheta. E aí você sopra, sem apoio de língua, sem nada. Só sopra. Por que que é interessante você também só trabalhar como tu del? Você viu que eu dei uma ajustada aqui? Quando você tem um saxofone, você tem muita coisa pra poder ajustar. Então, você encaixa aqui de uma forma que fica melhor encaixada nos seus dentes. Né? Que nem o meu, ela não fica exatamente retinha. Não, não, não. Eu dou uma ajustada aqui. Tô confortável com ela. Então, eu vou lá e... É isso. Então, assim, quando eu toco, eu não coloco a língua. Não faço assim, ó. Tuf! Não. A minha língua vai pra trás. Vou jogar aqui você aqui. A minha língua, ela vai pra trás. E é como se eu pronunciasse a sílaba rou. Como se eu falasse em inglês. Rou. Quando você fala rou, testa aí. Rou. A sua língua vai pra trás. É como também... Sabe quando a gente chega no vidro e a gente faz assim, ó. E depois desenha? No carro, no espelho do banheiro. Sei lá onde você vai querer desenhar. É a mesma coisa. Você não coloca a língua. Porque quando você só deixa o ar passar, a palheta vibra. E é isso que faz o som. Por exemplo. Se você pegar aqui, ó. E você apertar muito. Você vai fechar a entrada de ar. Fá. 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 Fim. E o som não vai sair. É interessante que você tenha a embocadura relaxada. Você deixa ela um pouco frouxa. Apoia o dente em cima e deixa ela mais solta. Fá. 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 Mastigando. Maxilar é rígido. Total. Você. Sei lá. Sua mãe brigou com você. Ou sua esposa. Sei lá. Você fica bravo. E aí você, ó. Fica com o maxilar enrijecido. Essa é a palavra. Até dormindo tem gente que tem bruxismo, sabe? Eu sei dessas coisas porque minha esposa é protética. Então, às vezes ela tem que fazer um aparelho para o cara colocar no dente para ele não ficar rangendo os dentes. E aí tem gente até que corrói o dente. O dente fica pequenininho e tal. É uma loucura. E aí você dormindo fica enrijecido. Aí quando você chega na aula de saxofone o professor fala, olha, você tem que relaxar os músculos da face. Fala, cara, não faz sentido para mim. Eu passei minha vida inteira enrijecendo. Agora você está dizendo que eu tenho que relaxar? É, estou dizendo que você tem que relaxar se você quiser fazer um som legal. Então é isso. Você apoiou o dente em cima, vai achar o ponto aqui. Onde que é o ideal? Colocar mais para dentro, professor, ou colocar mais para fora? Vamos pegar aqui essa outra câmera aqui, ó. Isso. Ó, quando você faz assim com a boquilha, você vai ver que tem uma abertura aqui entre a palheta e a boquilha. Aqui no vídeo talvez não dê para ver. Deixa eu ver se nesse ângulo vai dar para a gente ver aqui, ó. Cadê? Bom, mas vai ficar legal. Aqui tem uma abertura entre a boquilha e ela vai fechando, vai fechando, vai fechando, até tal ponto que você vê a palheta com a boquilha. Então você tem que apoiar o lábio. Quando começou a fechar aqui, ó, é onde você, é o seu limite de apoio. Se você ficar muito na ponta, não vai rolar. Se você ficar muito para dentro, também não vai rolar. O ideal é você ficar mais ou menos aqui, ó. Agora eu vou colocar desse lado aqui, ó. Isso. Porque aqui eu estou vendo que ela começou a fechar aqui, ó. Esse é o ponto limite. Esse aqui, ó. A hora que ela fechou ali, é onde está o meu lábio. Entendeu? Então eu vou tocar aqui, ó. Ó, é isso. Certo? Vou virar aqui. Esse outro cara aqui. Ó. Já estou usando a técnica que eu ensinei para vocês, ó. Em cima, fechado aqui o registro, ó. Vou até trocar de mão aqui, ó. Fechado o registro. E aqui, ó. E é interessante você estudar só com o Tudel também, porque aí você consegue ter mais mobilidade. Ó. Mas o ideal é você imaginar que você está com o saxofone. Para você não tocar assim, ó. Para baixo, ó. Não, o saxofone não se toca assim. A não ser que ele entre aqui dentro de você. Não. Você tem que ter essa postura reta. Ó. Porque eu imagino o corpo do saxofone aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Não é com esse Tudel, mas é como se fosse, ó. Entendeu? Ele vai estar aqui, ó. 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 Não é isso. Se fosse o alto, seria isso. Então você imagina que você está com o saxofone alto, né? Ou tenor, que seja. E aí você tem mais mobilidade, para você poder se sentir confortável. E aí você começa a tocar sem o apoio da língua. Só o roll. No futuro eu vou ter aulas para poder ensinar para vocês como usar a língua. Mas hoje não. Quero que a língua recue. Você fala o roll. E você emita o som. No começo eu sei que vai ser difícil você fazer isso. Então, você vai assoprar a nota, não vai sair. Provavelmente você vai estar fechando a entrada de ar, como eu falei. Você vai estar tocando, não vai ter tanto controle. Por isso que você tem que fazer isso o máximo de tempo possível. A tal ponto do seu som ficar linear, sem vibração, sem você tocar e ficar... Mas no começo é normal isso acontecer. Então você toca, você tenta manter um volume controlável. Quando você chegar nesse ponto, onde o seu som está sem vibração, você consegue controlar um volume ideal, aí sim você pode pegar o saxofone. Aí sim você pode ir para uma outra etapa que eu vou ensinar para vocês em uma próxima aula. Então, olha só. Mais uma vez. Nem estou colocando a mão aqui embaixo. Olhando aqui nessa câmera aqui. Embocadura relaxada aqui. Deixa aqui o maxilar totalmente relaxado. E sopra. Sem vazar o ar, sabe? Que às vezes deixa tão relaxado que... Não é isso. Você não pode deixar o ar passar. Você pode até umedecer o lábio, viu? Porque aí ele consegue vedar melhor. Não deixa o lábio seco, não. Umedece ele. E aí você... Não fecha, tá bom? Deixa isso aqui aberto. Dito isso, você já consegue dominar metade do caminho, gente. Metade do caminho. Na próxima aula eu vou começar já com o saxofone a ensinar as primeiras notas no saxofone. Mas você tem que primeiro dominar essa etapa, tá bom? Não vai querer pular para a próxima aula sem você dominar isso. Lembra? Step by step, né? Então, tem uma frase que eu amo, que eu quero compartilhar com você, que diz o seguinte. Que o treinamento gera o hábito e o hábito gera a excelência. Domine isso. Domine. Tem que sair o som igual você viu aí no vídeo. Sem vibração, uma projeção bacana, controle do volume, controle da sua embocadura. Para quando a gente chegar no saxofone, vocês vão ver que vai ser bem mais fácil. Por quê? Você já não tem que pensar na sua boca. Você vai pensar agora nos dedos na próxima aula. Então, a gente vai fazer exercício para a mão esquerda. Depois a gente vai fazer exercícios para a mão direita. E com isso você vai dominando e vai cada vez mais tocando o saxofone com habilidade. Quando você menos esperar, vai ser que nem caminhar. Você não vai nem pensar. Você vai levantar e já vai sair andando para os que conseguem. Já vai sair caminhando, já vai sair correndo. É como falar. Você vai conseguir... Você não pensa para poder falar. Você fala. Então, para quem tem todas essas habilidades. Esses exemplos que eu estou dando. Internet é fogo, né gente? Não sabe como que é. Então, na próxima aula eu vou ensinar. Então, se você não está inscrito aqui no canal. Você se inscreve aqui no nosso canal aqui do YouTube, gente. Davi Cabral Sacks. Se você ainda não está inscrito no Instagram. Prof. Davi Cabral. Lá tem os cortes dessas aulas que eu estou disponibilizando para vocês. E no TikTok também. É prof. Davi Cabral. Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Que nos próximos vídeos eu estarei lendo e aí comentando também e tal. Se você tiver ainda alguma dúvida, eu posso dar uma repassada. E depois a gente vai para a próxima aula. Tá bom? Gente, obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado aí pelos comentários. Obrigado a você que está se inscrevendo no canal e compartilhando nesses vídeos. E a gente se vê na próxima aula. Fui. Fui.